Tudo a caminho e o chão, tudo são cravos e rosas, ó meu lindo amor, dispostas por minhas mãos. Não quero que vais a monda, nem a viver a farró. Só quero que vais ao meu lindo amor, no dia em que meu casar. No dia em que meu casar, não há de ser minha matrinha. Não quero que vais a monda, ó meu lindo amor, nem a viver a sozinha. O Ciseirão é o meu irmão, que se ela ia ter contigo. Só que eu fosse Ciseirão, ó meu lindo amor, que eu iria a meu sentir. Não quero que vais a monda, nem a viver a farró. Só quero que vais a monda, ó meu lindo amor, no dia em que meu casar. Não quero que vais a monda, ó meu lindo amor, nem a viver a sozinha. Não quero que vais a monda, ó meu filho. Eu posso te amar o velho? Eu posso te amar o meu casar?